Que o Corinthians é um dos maiores clubes da América do Sul, isso todos sabemos. Mas como um histórico de administrações ruins pode prejudicar até mesmo um gigante como o Timão e impactar diretamente no campo? Por isso, hoje você vai saber 5 ações para o Corinthians se manter competitivo e pagar suas dívidas ao mesmo tempo. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. O endividamento do clube diante de uma má administração ao longo dos últimos 15 anos vem gerando um grande problema nos cofres alvinegros, principalmente nesse ano de 2021. No ano de 2006, o Corinthians era apenas o nono no ranking dos clubes mais devedores, com um total de 68 milhões. Ao final de 2007 e início de 2008, o rebaixamento para a Série B teve como consequência a dívida, que subia para 101 milhões. Ao final de 2009, houve um aumento no valor da dívida, passando para 124 milhões. Mas nesse ano, tivemos um retorno tanto esportivo quanto comercial, com a chegada do Ronaldo Fenômeno. Em 2012, o Corinthians conseguiu uma sequência de títulos e a tão sonhada Libertadores, mas em contrapartida aumentou para 194 milhões e o Timão caiu para décimo lugar no ranking de clubes mais devedores, tendo o Flamengo líder em dívidas na época, que já acumulava um déficit de 756 milhões. A partir de 2013, inicia-se uma das piores fases financeiras do Corinthians, lideradas pelo até então presidente Roberto de Andrade, atreladas às contratações como as de Alexandre Pato, que custou mais de 40 milhões ao clube, fazendo com que no final do ano a dívida já somasse 315 milhões, um aumento de 62,5% em relação ao ano anterior. No ano de 2015 para 2020, na gestão do então presidente André Sanches, a dívida já subia para 949 milhões. Em 2020, a chegada da pandemia gerou um impacto financeiro no futebol do Timão, que além de não conseguir saldar as dívidas, apresentou diversos problemas de ordem financeira, como processos de fornecedores, processos trabalhistas, de jogadores que passaram pelo clube, dívidas de curto prazo, entre outros, fazendo com que a dívida aumentasse para 957 milhões. Doílio Monteiro, atual presidente, tenta aplicar uma nova política no clube de pés no chão, com ações para reduzir a dívida, emprestando ou transferindo jogadores em definitivo para outros clubes, cortando custos em todas as áreas, e com a publicação dos balanços referentes ao primeiro TRI de 2021, mostrando que essas ações surtiram efeito, tendo o Timão, um lucro de 4 milhões nesse período, e hoje a dívida acumula um montante de 948 milhões. Hoje o Corinthians é o quarto colocado no ranking de clubes mais devedores do Brasil, e não só isso, sem dinheiro para investimentos, os efeitos em campo obviamente aparecem, e hoje, no segundo semestre de 2021, resta somente o brasileirão a ser jogado. Mas e aí torcedor, será que tem jeito? Separamos para vocês 5 ações para que o Corinthians consiga diminuir gradativamente a dívida e ter um time competitivo ao mesmo tempo. Então se liga aí. A primeira ação que separamos é não fazer mais contratações em atacado, de diversos jogadores medianos pagando de R$ 80 a R$ 100 mil, que não trazem retorno e apenas acumulam na folha salarial do clube. A segunda ação é renegociar as dívidas de curto prazo, pois isso iria fazer o time ganhar tempo e parcelamentos maiores para os pagamentos. A terceira ação é não gastar mais do que se arrecada. Parece óbvio, mas é exatamente isso que fez com que o clube chegasse a essa dívida exorbitante. A quarta ação é ter departamentos sérios dentro do clube, principalmente na área de auditoria e no jurídico, evitando que existam irregularidades e motivos para que o clube sofra tantos processos trabalhistas que acumulam hoje de uma grande parte na dívida do clube. A quinta e última ação é não deixar de pagar pequenas dívidas, ou seja, o que é uma dívida pequena hoje, com juros, pode virar algo milionário em alguns anos. E na sua opinião, quanto tempo você acha que o Corinthians leva para pagar suas dívidas e voltar a ter dinheiro sobrando para ter um time forte? Comente aí embaixo, queremos saber. Nós somos do Boteco Corintiano, e se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. O Boteco Corintiano